Música Três anos de obras, 3 mil operários, 64 mil lugares, uma esplanada com capacidade para 65 mil pessoas e uma passarela até o Mineirinho. Um investimento de mais de 650 milhões de reais. Assim foi a reforma de um dos estádios mais importantes do país, o gigante da Pampulha, o Mineirão. As obras foram divididas em três etapas. O pontapé inicial foi dado em 25 de janeiro de 2010, quando a estrutura do palco do futebol mineiro começou a receber alguns reparos. Nada que fizesse ainda a bola parar de rolar. Em 20 de junho do mesmo ano, o gigante da Pampulha hibernou. O último jogo realizado no estádio foi entre Atlético e Ceará. Mas a despedida mesmo foi com um belo show da banda Skank, uma festa marcante que deixou os torcedores ansiosos pela nova arena. Música Esse nosso projeto tem por objetivo principal a Copa do Mundo, mas não é só a Copa do Mundo. Nós temos que pensar depois da Copa do Mundo, porque a Copa em 2014 termina, se Deus quiser, com o Brasil campeão. Mas e depois de 2014? Nós vamos ter um belo estádio. O objetivo é esse mesmo. O Mineirão será um espaço de convivência, com lojas, restaurantes e até um museu de futebol. Tudo de acordo com o conceito de arena multiuso. A gente está falando de um estádio vivo, sete dias por semana, 24 horas por dia, com ações de entretenimento, socioculturais, esportivas, ecumênicas, de todos os sentidos para atender a todos os públicos. A segunda etapa das obras começou com a retirada das cadeiras. Foram demolidas parte da arquibancada inferior e da geral. O campo foi rebaixado em mais de três metros para melhorar a visibilidade. Durante seis meses, o estádio foi preparado para receber a terceira e mais importante fase da reforma, que começou em janeiro de 2011 e foi marcada pela instalação da cobertura. A nova estrutura tem 26 metros a mais do que a antiga, o que vai proporcionar mais segurança e conforto aos torcedores, já que todas as cadeiras estarão cobertas. Para instalar a cobertura, foi escalado um time de alpinistas industriais. Eles trabalharam a cerca de 40 metros de altura. Cinco argentinos estavam no grupo. A importância que tem para mim é que é o primeiro estádio e o techado que começou a ser techado em todo o Brasil. A cobertura ainda é um exemplo de sustentabilidade. A gente tem umas calhas coletoras em volta do Mineirão. Essas calhas coletarão a água de chuva. Essa água de chuva vai para um reservatório e a gente vai ter o reuso dessa água. Além disso, a luz solar será captada e transformada em energia elétrica que será usada no próprio estádio. Em visita ao Mineirão, o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valk, elogiou a reforma. Disse que é bom ver o estádio quase pronto e que o exemplo de Minas deve ser seguido por outros estados. Segundo Valk, os olhos do mundo estavam voltados para Belo Horizonte. E Minas foi destaque mais uma vez. O Mineirão foi o primeiro novo estádio do país a receber o gramado. A grama da espécie Bermuda Celebration foi cultivada em uma fazenda de bom sucesso no interior do estado. No total, cerca de 540 mil mudas foram plantadas. Com o tapete verde prontinho, o estádio ficou preparado para receber a partida inaugural. Um clássico em fevereiro de 2013. Nós teremos cruzeiro atlético no Mineirão, no dia 3 de fevereiro, que será o jogo oficial da inauguração do estádio. Depois de tanto tempo trabalhando, para os operários o sentimento é de dever cumprido e orgulho por ter ajudado a refazer o gigante da pampulha. Tremiado poder estar trabalhando a obra do Mineirão. Um dia chegar e falar que a gente participou. Vai ser um marco da história nossa. Além, claro, do futebol, o torcedor de volta a um estádio muito mais moderno, confortável, com segurança, instalações novas, coisa de primeiro mundo. Estádio igual aos melhores estádios da Europa e dos Estados Unidos. Isso realmente é de um valor para a autoestima dos mineiros. Agora, o que esse novo estádio vai proporcionar em termos de possibilidade de atração de eventos internacionais, sem, claro, Copa, Copa das Confederações, mas após esses eventos também, ele proporciona isso, mais uma opção e uma possibilidade para artistas internacionais se apresentarem aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Isso tudo vai agregando para a imagem do Estado no mundo todo. Então, realmente é algo de muito valor para Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto